Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, o vídeo de hoje é falando sobre um produtinho de depilação da Avon. Então antes de falar sobre esse produto, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de ativar o sininho, porque assim que eu fizer vídeo novo você fica recebendo em primeira mão e também não vai esquecer de deixar aquele like para ajudar o canal aí a crescer. Então galera, hoje vamos falar sobre esse produtinho aqui da Avon. Deixa eu só sair da frente da câmera para focar bem para vocês o produto. Esse depilador aqui galera, é um depilador, o nome dele é Skin So Soft, Soft Smoke, creme depilatório para o corpo. Esse depilador, creme depilador aqui é vendido, fabricado pela Avon. Esse tubinho aqui de 125 gramas galera, eu paguei o valor de R$15,90. Então foi um creme depilatório aí em conta que eu encontrei, né, com complexo hidratante. Então é um tubinho aí de 125 gramas, um tubinho bem fininho. Ele tem essa versão aqui para o corpo, tem para o rosto e também tem para a virilha, né, e tem um outro que é em depilador em spray. Aí eu comprei esse daqui, já usei ele, ele funciona super bem e vim compartilhar aqui com vocês esse produtinho, né. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona, ó. Ele é um creme bem consistente, tá vendo galera? Vou mostrar para vocês como ele funciona, ó. Tá vendo? Aqui meu braço está com pelo nessa parte da tatuagem. Eu vou passar esse creme aqui, depilatório. Passa só nessa parte da tatuagem, né, que é a parte com pelo. Ele mostra aí na embalagem, depois eu vou mostrar para vocês. Ó, ele tem um cheiro bem forte de amônia. Eu não vou depilar todo o braço, mas ele funciona bem. Eu depilei outra parte do corpo, só que vocês têm que tomar cuidado, a pessoa que tem alergia, para fazer um teste antes, porque quem tem alergia, ele pode dar algum probleminha, viu? Tipo de pelo encravado, essas coisas, né. Então, faz um teste aí antes, ó. Essa parte aqui tem bastante pelo, não sei se vai ficar focando aqui para vocês. Eu vou deixar agir por uns dois minutinhos aí, e depois vou mostrar para vocês o efeito dele, tá bom galera? Ele tem um cheiro bem forte, como eu disse, de amônia, né. Cheiro bem forte mesmo de amônia. Só estou passando aqui na tatuagem mesmo, para depilar, mas eu passei em outra área e ele funcionou bem. Já volto com vocês, tá bom? Galerinha, voltei aqui. Então, na embalagem, deixa eu ver se vocês... Acho que não vai conseguir ver que está muito pequeno. Mas, na embalagem aqui, ele informa que age em dois minutos e meio, né. Creme depilatário para o corpo, remove os pelos delicadamente da pele e do corpo em apenas dois minutos e meio. Então, eu deixei aqui aproximado, passou um pouquinho, é claro. Deixa eu focar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Essa parte toda tem pelo da minha tatuagem. Peguei aqui uma toalha e vou mostrar para vocês, ó. Única coisa que incomoda, galera, é... Olha aqui o pelo, ó. Única coisa que incomoda é o cheiro, que ele tem um cheiro bem forte de amônia. Ó, removeu todinho, tá vendo? Ó, vocês estão vendo aqui o pelo... Ele apodrece o pelo, né. Então, ele remove tudo, ó. Ele age rapidinho mesmo, ó. Demora uns dois minutos, três minutos aí para... Galerinha, aqui eu voltei, ó. Já lavei o braço aqui, né, removi. Tá vendo essa parte aqui, ó. Essa parte toda tinha pelo, né. Aqui não cresceu, não cresce muito, mas aqui nessa região ele cresce bastante. Então, tinha bastante pelo. Em uns dois minutos, três minutos aí. Dois minutos e meio, três minutos. Ele já retirou todo o pelo, ó. Já passei em outras regiões do corpo e ele funciona super legal, galera. Então, é um produto aí bem eficiente, né, que é esse Skin Soft... Skin So Soft, né, da Avon. É um produto que eu comprei, paguei aí o valor de R$15,90. E funciona super bem, galera. É um produto que cumpre o que promete. É um produto para depilação baratinho. Como reforçando, se você tem alergia ou tá com medo de comprar e usar, primeiro faz um teste numa região aí pequena, mais sensível. Vê se não vai ter alergia com esse produto, porque muita gente diz que tem alergia com ele. E, então, faz um teste antes, porque... Pra não dar problema, né, galera. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do dia, né, apresentando pra vocês esse produto. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Até mais. E aí E aí